Há quase cinco anos que Julian Assange está detido numa prisão de alta segurança no Reino Unido, esperando a decisão sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos. Assange está preso por defender a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de divulgar informação de interesse público, a liberdade de expor grosseiras violações de direitos humanos, crimes de guerra. Na passada quarta-feira, o Tribunal Superior de Londres adiou a decisão sobre uma extradição que, a consumar-se, representará não apenas um risco para os seus direitos fundamentais e judiciais, como para a sua própria vida. As instituições da União Europeia, este Parlamento, não podem continuar em silêncio sobre um caso que representa uma inaceitável tentativa de pressão, de condicionamento destas liberdades, constituindo uma séria ameaça ao pluralismo, à liberdade de imprensa, de expressão e de informação. Por essa razão, propomos este debate que entendemos ser da maior pertinência. Aplausos. 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 Aplausos.